Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu trago as últimas notícias do filme dublado de Demon Slayer na Netflix E com isso eu trago 3 tópicos para esse vídeo O primeiro, quando sai do cinema E outro, uma possível data de vazamento na Netflix E o último, e quando eu trago aqui no canal o filme dublado para todos vocês Lembrando para todos vocês, eu fui o primeiro youtuber, a primeira pessoa a trazer para todos o filme legendado E também primeiramente o filme quando ele ainda não tinha legenda O filme foi lançado em outubro do ano passado, em outubro de 2020 E eu aqui no canal trouxe para todos vocês o filme em novembro, em menos de um mês eu trouxe para vocês Então aqui a gente sempre traz novidades para todos vocês E por isso eu peço que vocês se inscrevam Você que curte anime, você que é um otaku, você que é um nerd, você que é uma otome Se inscreve aí no canal e ativa o sininho porque eu sempre vou estar trazendo aí novidades do mundo dos animes Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar Galera, vocês aí que acompanham o canal sabem que eu trouxe novidades aí recentes também em relação ao filme Bom, como vocês já sabem, o único local que mostra aí o filme de Demon Slayer dublado é nos cinemas E uma boa notícia, ele vai sair dos cinemas dia 7 de julho A partir do dia 8 de julho desse ano, não vai estar mais passando nos cinemas o filme de Kimetsu no Yaiba Buck, isso é uma boa notícia? É claro, porque aí pode estar saindo aí logo depois nas plataformas de streamer Lembrando, todos os vídeos eu vou estar lembrando vocês As três plataformas que são retentoras aí de transmitir o anime aqui no Brasil É a Netflix, a Crunchyroll e a Funimation A única dessas três que trouxe o filme foi a Funimation Mas só legendado E vocês me perguntam, Buck, quando chega na Netflix? Galera, pode aí estar chegando na Netflix no final do mês de julho Por quê? Bom, como todos sabemos aí, a Funimation já tem a primeira temporada dublado e a Netflix também E eles trouxeram aí, galera, recente o filme legendado Foi até esse mês Então eu acredito que a Funimation dará o filme dublado assim que sair do cinema No caso aí, no dia 7 de julho E logo a Netflix em seguida Possivelmente aí, meados final de julho ou começo de agosto Mas para vocês não ficarem tristes Eu indico vocês assistindo um filme dublado por fãs No site ou no app da Anitube Galera, lá é muito bom E para assistir legendado em HD certinho Eu indico um site e um app do Better Anime O bom que lá, galera, dá para vocês baixar os episódios e qualquer coisa O filme, enfim, Demon Slayer Todos os animes que vocês quiserem Vocês conseguem estar baixando lá Então é assim, galera Só resumindo Aí, no dia 7 de julho Vai estar saindo dos cinemas O filme de Kimetsu no Yaiba Dublado E possivelmente esse mês de julho Aí, a Funimation pode estar aí Trazendo a parte dublada E logo depois a Netflix Eu creio que a Netflix vai trazer aí Entre o final de julho e começo de agosto Aí uma possível nova data Para o filme aí De Kimetsu no Yaiba Dublado Galera, eu estou no hype de ver esse filme dublado Eu não cheguei a ver no cinema dublado Só vi legendado Então a minha hype para ver esse filme dublado Está muito grande E assim, algo também Buck, se não for lançado em agosto Fiquem tranquilos A segunda temporada vai ser lançado aí Em outubro Então assim, eles têm que trazer aí Antes de outubro Esse filme maravilhoso Dublado E lembrando Quando sair no Brasil Aqui disponível Nas plataformas de stream No mesmo dia Eu trago aqui para vocês Por isso é importante você se inscrever Por isso é importante você dar o like Por isso é importante você compartilhar esse vídeo Com todos os seus amigos Beleza galera? Eu vou mandar um salve rapidinho Por umas pessoas Que comentaram aí no meu vídeo anterior Que eu fiz de One Piece Um salve para o Caveira Para o Tomioca Mexicano Para a Emily Lira Para o meu filho aí Moishiro Tokito Para o A.Ponto Para a Nami Para o Luiz Gabriel Lima Azevedo Para o Goku TV BK Para o Yuri Chan Para o Red E também aí galera Para o nosso amigo Jorge P Games Para o Arthur X Force Que pediu também para ser divulgado Eu vou estar divulgando aí Logo logo você meu amigo Para o Red Para o KMSGG09 Que foi aí o último Um salve galera Para todos vocês Beleza? Se vocês querem salve É só deixar aí seu nome Nos comentários Ou então só comentar aí Nesse vídeo Que eu já vi Estar mandando salve Para todos vocês Beleza galera? Então eu vou ficando por aqui Como vocês já sabem Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E tchau tchau